Dizem que não fude rap, diminui que nem uma pressa Vou me trocar nos quartos, chorar, rasgar minhas rimas é o que me resta Tá cheio de bandidão, de Nelson Rubens na internet Sou mãe trocando suas fraldas, olha as suas Foda no rap, chupa, chaguarda, moleque Respeita quem abriu os caminhos, fez história Eu já rimei com os mais foda da Neste agora Tá tendo até fã de fascista nessa porra Se nós não fizer a limpeza, vira porgueira uma só Nunca passou o veneno na madrugada sereno Revolucionária de tripletos A nova moda vai ver Respeito quem pode chegar onde a gente chegou Tá chegando sim, ah, falando que fez o rap Não sabe quem vim, vim da região das pretas raiz Não aquelas que estão recolando contigo Tava assim falar, se eu falava que tava lá Mas nunca fui de trombar Nas oas de terra, no palco de madeira Respeito o terreiro, a herança inteira Preta de quebrada é Maria Eduarda É Cláudia arrastada, Luana que teve sua vida arrancada É o levante de quem cansou de ser tirada Minhas palavras são parte de espalha das piadas Eu vou ter tipo refazenda, refazendo tudo Deixo minha rima te oferendo a voz Microfone de escudo Vim pra afrontar, continua a história, entenda Eu prometi que vou fazer meu nome vira lenta Dole de Oliveira Dole de Oliveira É tipo uma guerreira Pronta pro combate Eu é com a minha bandeira, meu escudo Luizandarte Eu faço, faço uma parte, eu da juvão Que a vida tem, a atividade é sempre a caminho espiritual Não se perdeu, dólar, eu chorar, valeu sorrir Valeu contar, levantar e seguir Abra os seus caminhos pra ser Emoção, através do som Vem da alma, do coração Da força do Oxém Da luz da oração Faz parte de mim É tipo religião É o meu grito, meu lamenta, minha fúria Seja como for da história Eu abro mão, avisá-la Que é voz e suor no solante O chicote tá estalando, mas eu Então marcha, marcha, vai Assim é, quando vierem me buscar Me encontrarão de ver, avisa-la Que é voz e suor no solante O chicote tá estalando, mas eu Estou atento, então marcha, marcha, vai Assim é, quando vierem me buscar Me encontrarão de ver É atiração demais, falta respeito demais Quanto mais cê corre, mais os pico quer te pôr Pra lutação e veste Tá tendo de bandeja, querendo atropelar e atrasar O que tu almeja, valor Esquetas as porra de união Dá pra contar no dedo que quando nós chegou Lembrou de tudo, começou Esquetas as porra de união O nosso chegou Mostra o seu melhor É com o seu senhor Orgulhe, garra, equilíbrio Novo sempre vem Cês pode derrubar mais um Por aí tá vindo sem Avisa-la Que é voz e suor no solante O chicote tá estalando, mas eu Então marcha, marcha, vai Assim que é Me encontrarão de pé, avisa-la Que é voz e suor no solante O chicote tá estalando, mas eu tô adiante Então marcha, marcha, vai Assim que é Quando virem me buscar Me encontrarão de pé Pra onde nós for a nossa cor Atrai polícia Pra nós que é da peri Com a pele preta é muita treta Pra onde nós for a nossa cor Atrai A nossa cor Atrai Pra onde nós for, a nossa cor atrai polícia Pra nós que é da perifa, pele preta é muita treta Pra onde nós for, a nossa cor atrai A nossa cor atrai A nossa cor atrai A nossa cor Infelizmente, mais uma vez A nossa cor atrai polícia Marcos Vinícius, presente Rio de Janeiro